Oi, oi, vem pra cá, vem pra cá Hoje vamos conhecer o Bazar dos Hospitalhaços Falaram que tem de tudo, mas será? Será? Vamos ter que entrar pra conhecer, então vamos lá Olá, tudo bem? Tudo bem? O que vocês fazem aqui? É aqui no Bazar dos Hospitalhaços que todos os brinquedos, utensílios, roupas doados para a ONG vêm E eu chamei alguns amigos pra apresentar pra vocês Muito bem, vamos, podemos conhecer Vamos lá Olá, olá Muito bem, muito bem, quem é você? Eu sou a Silvana, prazer gente, eu tô aqui e vou mostrar alguns móveis que estamos aqui Esperando por você Olha essa TV, gente Olha isso E esse preço? Ah, eu fico louca com esse valor E o pagamento? É de ajoelhar Olha, temos também essa cadeira Olha isso Atenção Presta atenção Esses móveis não ficam aqui por muito tempo, correto? Sim, eles são os primeiros a serem vendidos por conta do preço É muito acessível Muito bem, muito bem Parece que tem algum recadinho sobre os móveis, correto? Sim, nós não estamos mais aceitando doação de móveis Queima de estoque, vem pra cá, pessoal Muito bem, muito obrigado Muito obrigado Vai pra lá, vai pra lá Parece que temos umas coisas lá dentro, correto? Sim, Silvio, vem Vamos lá Oi, quem é você? Oi, eu sou o Carlos Muito bem Presta atenção aqui comigo Olha a quantidade de brinquedo que eu tenho aqui na Hospitalhaços Olha o que é tabuleiro, menino, menina, criança, adulto pra todas as idades Tem mais isso aqui também Meu Deus do céu Hum, mas é sempre assim? É, Silvio, é sempre assim Tá sempre lotado de coisas aqui Só basta vir e aproveitar Muito bem, muito bem Então, Carlos, muito obrigado Tchau Oi, meus amores Tudo bom com vocês? Uau, quem é você? Hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho do nosso bazar Pra vocês, como vocês estão vendo, muitas opções Olha que foca nesse sapato mara Mara, salto, mas cabe pro dia, pra noite, pra tarde, pra onde você quiser ir Muito bem Temos muitas opções, mas olha, tem mais coisa pra mostrar pra vocês Muito bem, vamos lá Como vocês podem ver, temos várias opções aqui, ó De festa junina, de festa não junina Essa cor maravilhosa que é de animal, mas eu acho que não é do bicho não, tá, gente? Mas arrasa no look Temos várias opções, vale a pena Tem pra toda a família Pai, mãe, tio, vó E até pra você arrasar onde você quiser Muito bem 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 Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado de conhecer o nosso bazar Voltem mais vezes com mais pessoas E até o próximo vídeo Muito bem, muito bem Vai pra lá, vai pra lá E agora nós vamos pra onde? Bom, Silvio, agora nós vamos lá pra fora onde tem muito mais Então vamos Meu Deus, quanta opção aqui Quanto a gente pensa que acabou, tudo começou Vamos ver, Silvio, vamos mostrar agora pro pessoal? Ok Iracy, vem pra cá Olá, gente Olá, pessoal Olha só o que temos aqui Muitos ursinhos de pelúcia São muitas opções Muito Vou dizer uma coisa, não, Silvio É o ômega 3 que faz bem pro coração, não Abraçar o ursinho de pelúcia também Vem aqui conhecer as nossas variedades Ou ligue pra gente Ursinho faz bem pra criança, pra família e pro coração É sensacional Olha só quantas variedades nós temos, não é mesmo? Temos até um ETzinho Tchau Muito bonitinho Que legal E o que mais? Iracy, muito obrigado Tchau e vai pra lá Que legal Tchau, gente Lá na frente temos outras coisas O Ciro vai falar mais Ok, ok, ok Vai, vai, vai Ciro, vai com você É comigo então, Silvio Gente, aqui nós temos tanta coisa bacana Nós temos vários óculos Capinha de óculos Capinha de celular Óculos de vovó Óculos de vovô Óculos de playboy Pra ficar bonitão Gente, muita coisa bacana Vocês vão gostar, hein? Temos esse rádio Esse rádio bacanésimo assim, gente Nossa, muito show esse rádio, hein? Poxa vida Acho que eu vou querer ele pra mim Além de Além dos DVDs, gente Muito filme bacana Muito filme legal Muito filme jóia Pra comer aquela pipoquinha com a família Nesse rádio, vem dar uma olhada aqui Muito bem, muito bem Vai pra lá, vai pra lá Vem pra cá, vem pra cá Então quer dizer que o bazar é tudo isso, certo? Sim, Silvio O bazar é basicamente isso Nós estamos aqui abertos de segunda a sexta das novas 17 Muito bem O endereço está aqui Sim, e também nós temos a nossa página no Facebook É só procurar por Bazar Hospitalhaços Que vocês podem encontrar Ok Então tá Muito obrigado Foi um prazer Pessoal, esperamos por vocês Vem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau